Olá meninas, espero que todas estejam muito bem. Meninas, hoje eu vou conversar com vocês sobre as sapatilhas. Que a gente ama uma sapatilha, disso ninguém tem dúvida. Se tem um sapato que traz leveza, praticidade, conforto e ainda muita elegância, sem dúvida é a sapatilha. Só que para esse ano elas estão muito em alta, elas voltaram a ser tendência e é sobre elas que eu vou falar hoje. Hoje trago dicas de como usar a sapatilha sem errar no look. Ficou interessada? Vem comigo descobrir! E chamar-se a Diniz tem esse canal para ajudar mulheres a se vestir bem, a comprar a roupa certa e principalmente a se amar do jeitinho que você é. Se você ainda não é inscrita no canal, se inscreva. Se é a primeira vez que você está vindo, seja muito bem-vinda, querida. E se você gostou do tema, já deixe o seu like. Bom, que existem vários modelos no mercado de sapatilhas, aliás, uma infinidade. A gente até se perde na hora de comprar. A gente já sabe, né? As sapatilhas, sem dúvida, elas são muito usadas por nós mulheres brasileiras. Claro, porque é um sapato mais prático e principalmente porque dá para compor com ela vários tipos de looks. Seja um look para você trabalhar, seja um look para você passear. Até mesmo ir numa festa de casamento. Hoje vou trazer dicas para você escolher a sua sapatilha ideal de acordo com o seu estilo e também para você não errar na compra das sapatilhas. No verão, quem não abre mão da elegância, mas abre mão, sim, dos saltos, faz opção pelas sapatilhas. Primeiro, para as meninas que têm pernas grossas, aquela canela grossa, bonita, piora as sapatilhas fechadas nas laterais. Para não dar a impressão de que o pé está esparramado ali no calçado. Se você quer uma sapatilha para durar mais tempo e também para você sair, trabalhar ou em qualquer ocasião que você for, as sapatilhas mais duráveis e mais confortáveis são as sapatilhas de couro. Para não errar na cor, escolha lá as cores mais neutras, como o nude, o beige, o caramelo e até mesmo a preta. As sapatilhas sem detalhes são aquelas que nós usamos e compomos looks com ela com muito mais facilidade. Sempre que ela tem lá um bordado, pedrarias ou alguma peça em metal, ela pode limitar, sim, um pouco na hora de montar o nosso look. Então, escolha as mais básicas, sem detalhes nenhum, em couro, que você vai acertar em cheio. Cores nas sapatilhas são sempre bem-vindas, principalmente quando eu coloco ali um look mais neutro e jogo lá uma sapatilha colorida, que agora está muito em altas cores intensas e também as metalizadas e coloco no meu look, vai ficar lindíssimo, vai trazer ali um ponto de cor para o seu look. Vai quebrar um pouquinho do básico, vai trazer ali um look lindíssimo com uma sapatilha colorida. Mas, tome muito cuidado para não misturar ali muita informação. Roupas coloridas, sapatilhas mais neutras. Roupas neutras, sapatilha colorida. Mas qual é a sapatilha perfeita, então? É aquela que te dá conforto, que te dá segurança e combina com o seu estilo. Que, aliás, é único, não é mesmo? Quando você for comprar uma sapatilha, acima de tudo, pense na qualidade do produto e nas ocasiões em que você vai usá-la. E se ela se encaixar nesses dois pontos, pronto, você achou a sapatilha perfeita. Pois bem, agora eu vou dar algumas dicas de como compor o look com as sapatilhas. Vestidos estampados são lindos, estão em alta agora. Olha, hoje eu estou com uma blusa diferente, né? Hoje amanheceu meio friozinho e já peguei uma blusinha de manga mais longa. Tem uma gola diferenciada, eu gosto. Mas quando a gente coloca uma roupa estampada, a sapatilha deve ser lisa. Então, se você escolheu lá um vestido floral, um vestido de listras, um vestido animal print, um vestido de poá, coloque lá uma sapatilha de uma única cor e mais neutra. E se você escolher uma sapatilha de bico fino, vai trazer sem dúvida imediatamente muita elegância para o seu look. Quando você coloca uma calça jeans, seja lá uma calça skinny, para as meninas que gostam de usar mais justinha, ou uma calça reta, aquela calça que veste bem todos os biotipos, use ali uma sapatilha estampada. Pode ser uma estampa floral, pode ser uma estampa de onça, pode ser uma estampa listrada, ou até mesmo da mesma cor da sua calça. Aí vai alongar a sua silhueta. Uma dica para as baixinhas. Se você colocar uma calça flare com uma camisa meninas, ou você pode colocar lá uma sapatilha que combine com a sua camisa, ou você pode colocar uma cor neutra, ou você pode até colocar uma sapatilha animal print, se essa camisa for branca, por exemplo, ou marrom. você vai ficar lindíssima, um look perfeito para você ir aonde você desejar. sapatilhas com calças legging. Ela é bem justinha, ela desce bem justinha ali no tornozelo, né? Muito usado agora no outono e inverno. E para ela ficar mais elegante, façam a escolha lá de sapatilhas lisas, nos tons mais neutros, de bico fino. sapatilhas com saias. As saias são muito versáteis, né? Principalmente se for uma saia lagodê, evazê, de pregas. Quando a gente coloca uma sapatilha, ela traz ali um ar mais romântico. Ela traz ali um look muito bonito, elegante, um look mais romântico. As sapatilhas de bico redondo combinam muito com essas modelos de saia que eu acabei de falar. Mas nada impede que vocês também usem as de bico fino, principalmente para as meninas que querem alongar a sua silhueta. Shorts também são peças super versáteis, tanto quanto as saias. Nós usamos muito short ou bermuda agora no verão. Até mesmo no outono, porque no Brasil o outono ainda não é tão frio. Então para os looks mais casuais, você pode colocar sim lá sapatilhas de bico mais redondo. E para os looks mais formais, você pode até escolher lá uma sapatilha mule, que é aquela que não prende no cão canhar. É um sapato confortável, ele fica mais solto no pé e também vai trazer para o seu look muita elegância. As calças pantacura, elas são ideais, né? Para passeios ao ar livre, sair com a família, no churrasco, no encontro, no café com as amigas. E ficam ótimas com sapatilha ou com mule. Para os macacões, você pode seguir a mesma regra das calças skinny, reta e flare. Isto é, para os momentos mais casuais, um passeio no shopping, por exemplo, coloque lá uma sapatilha redonda. Vai sair à noite, coloque lá com o macacão uma sapatilha de bico fino que você vai arrasar. Os vestidos longos vão pedir ali uma sapatilha de bico redondo. Só tome cuidado com o comprimento do vestido. Para que ele não atrapalhe na hora de andar, você pode pisar numa barra de vestido e até mesmo cair, né? A barra do vestido tem que estar lá a um centímetro do chão para você não correr o risco de pisar na barra e tomar ali um tombo, que ninguém merece. No inverno, é muito comum a gente usar muito tênis, que aquece bastante o pé e também botas. Mas se você não gosta, pode escolher lá sim uma sapatilha. Principalmente se forem combinadas lá com calças de couro, saia, short, bermuda e uma sapatilha neutra. Ficam perfeitas, meninas. Coloque lá um casaco grande nas regiões mais frias do Brasil, né? Na região sul. Coloque lá um trend coat, que é aquele casaco lindo, maravilhoso por cima, que você vai estar arrasando. E agora, meninas, está muito em alta vocês usarem as sapatilhas em looks de festas. Então, se caprichem na sapatilha, pode ser uma de couro, metalizada, pode ser uma neutra, né? Se você não quer chamar muita atenção para os pés. Pode ter detalhes como pedraria, combina muito, principalmente se o evento de festa for à noite. Sapatilhas de cetim, sapatilhas bordadas com aquelas pedrarias lindas, né? Elas vão tirar ali o visual do casual e trazer o visual para um look mais chique. Além, claro, de nos deixar confortável. Ninguém merece ir com um sapato alto na festa e ele ficar apertando ali os dedos. As sapatilhas coloridas já estão sendo usadas agora no verão e vão continuar no inverno. Então, meninas, aproveitem. Escolha lá um look neutro e jogue nos pés uma sapatilha colorida, uma sapatilha metalizada, que você vai estar linda na moda e elegantérrima. As sapatilhas podem ser usadas também com roupas em alfaiataria. Muito em alta agora no outono e inverno. E aí, você pode combinar suas peças em alfaiataria com a sapatilha que você já tem. E para finalizar o look, não pode faltar ali lindos acessórios. Experimente lá combinar a sua sapatilha com uma bolsa, com um cinto. Não necessariamente da mesma cor, pode ser tom sobre tom. Ou você pode combinar a sua bolsa com a sua roupa, não necessariamente com o sapato. Enfim, meninas. E se você não pode usar sapatilhas por algum problema nos pés, no calcanhar, existem agora no mercado para você comprar as palmilhas. Até vou deixar a foto aqui para vocês verem. Elas têm amortecedores, que amortecem ali o calcanhar. Eu já tive essa inflamação no calcanhar. Eu usava muito rasteirinha. Tive que usar um saltinho na época. Já melhorei. E uso nas minhas sapatilhas esta palmilha ortopédica. Que você encontra para comprar com facilidade no mercado livre. Eu peguei a minha. Então, meninas. Não deixem de usar as sapatilhas. Porque agora tem opção sim para vocês que têm as dores e que precisam ali de uma palmilha ortopédica. Agora eu trouxe para vocês lindas sapatilhas para vocês comprarem, se gostarem. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. É só você entrar no site. Pegue o número que eu vou deixar ali debaixo da foto da sapatilha. Digite lá em pesquisar e compre se gostar. Se inscreva no canal. Meninas, um grande beijo pra vocês. Não se esqueçam de curtir, encaminhar pra uma amiga aqui embaixo. Clique em compartilhar, vai abrir o WhatsApp. Já manda lá pra cinco amigas e se inscreva no canal. Um grande beijo, eu vejo vocês no próximo vídeo, se Deus quiser. A quantidade de modelos é imensa e seguindo aqui as dicas que você aprendeu comigo hoje, você vai comprar sim a sapatilha perfeita pra você. Só não abra mão do conforto. Tchau, tchau.